TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar Fica aqui com a gente na TV Jornal, tá certo? Que aqui você pode inscrever no nosso canal youtube.com barra jornalismo E poder comentar aí no chat se você está gostando do nosso povo na TV Agora são 7 horas e 21 minutos A gente vai começar agora o nosso povo na TV Falando que a polícia prendeu um suspeito de tráfico de drogas e homicídio Ele foi preso lá na zona sul do Recife Acompanhe agora a reportagem completa no povo na TV Os suspeitos foram encontrados na casa da namorada de um deles Neste conjunto habitacional no bairro do Pina, zona sul do Recife Na residência foram apreendidas esta pistola e uma quantidade de crack Segundo a PM, a dupla detida integra a quadrilha de DD Homem que teria atirado contra um cabo reformado do corpo de bombeiros Em um dos apartamentos entramos e localizamos lá um esconderijo Um fundo falso na parede da cozinha Onde estava escondido uma pistola e três papelotes com várias pedras de crack Sabemos que tem mais droga lá e vamos ficar no encalço E o acusado da tentativa de homicídio fugiu Só que dos dois elementos detidos aí, eles são homicídios E já são conhecidos inclusive da polícia civil Tivemos contato com a seccional de Boa Viagem, a delegada E ela nos orientou a conduzir a socorrência para a delegacia de homicídios Além dos dois rapazes, esta moça que se disse dona da residência Onde foi encontrada a arma e a droga Também foi encaminhada para o DHPP Tá, ainda bem que a polícia prendeu E agora a gente vai mostrar aqui no nosso programa de hoje Que um homem foi morto na Orla de Olinda Todo mundo que estava lá na praia viu, gente, esse assassinato Veja que absurdo agora na reportagem O crime chamou a atenção de banhistas e moradores da Orla de Olinda De acordo com testemunhas, Magno de Lima Barbosa, de 29 anos Estava em uma barraca na praia de Casa Caiada com três amigos Quando um homem ainda não identificado teria se aproximado E disparado quatro tiros contra a cabeça da vítima Que morreu no local Após praticar o homicídio, o autor dos disparos teria fugido em um carro Policiais do DHPP estiveram na área, mas não quiseram gravar a entrevista Segundo a perícia do Instituto de Criminalística Magno, que tinha acabado de sair da prisão Após cumprir pena por tráfico de drogas Não teve chance de defesa Foram quatro disparos que atingiram por trás E a região posterior do pescoço Então isso já fica bem característico Todo mundo viu esse assassinato lá na Orla de Olinda Infelizmente E agora a gente vai falar que um pedreiro foi morto eletrocutado Ele estava trabalhando em uma obra quando ele foi atendido por esse fio Que estava lá na estrutura de madeira que faz o telhado Você vai ver agora o que aconteceu na reportagem Isso aconteceu lá em Paulista O pedreiro Osmídio Feliciano dos Santos de 61 anos Trabalhava junto com outros 12 homens na construção deste prédio No loteamento Conceição em Pau Amarelo Paulista Ele estava no primeiro andar do imóvel E montava uma estrutura de madeira do telhado Quando recebeu a descarga elétrica de uma fiação de alta tensão Que passa sobre o prédio Aí ele estava mais um pouco para frente Com as duas braças E eu estava um pouco recuado da rede Eu estava sempre no meio da rede Essa rede estava mais de lá Aí eu peguei o martelo para pregar o prego Aí na hora que eu baixei assim a cabeça Que fui levantar Eu vi aquele chiadeiro no fio Que eu levantei a vista Ele já estava agarrado já Aí quando parou o fogo só foi sacudido Osmídio estava atuando na obra há quatro meses Ele veio do estado do Rio Grande do Norte Junto com outros colegas para trabalhar em Paulista Agentes da delegacia de Maria Farinha estiveram no prédio De acordo com a polícia Os responsáveis pela obra devem responder criminalmente Os trabalhadores ali executavam as suas funções sem os equipamentos de segurança necessários Que tragédia que aconteceu com esse pedreiro né E olha gente aqui no nosso Ponto na TV A gente vai para o rápido intervalo Na volta desse intervalo Você vai ver que uma cabina de um caminhão Foi sair durante a colisão Lá na BR-101 gente A gente vai trazer essas e outras informações Logo após o intervalo Aqui no nosso Ponto na TV E você continua nos acompanhando Aqui pelo youtube.com.br Jornalismo Unique A gente volta a já E para você que está nos acompanhando Aqui pelo youtube No chat e ao vivo Também pelo facebook Muito obrigado a você que está nos acompanhando Aqui pelo nosso canal Você pode escrever Se você é novo Se inscreve aí Tu.com.br Jornalismo Unique Comenta aí no chat e ao vivo Se você está gostando do nosso jornal Agora são 7 horas e 25 minutos Daqui a pouco tem o SBT Brasil E tem o Roda Roda Jiquiti Depois tem a novela Jiquiti Tem a novela da Ventura de Poliana Tem o programa do Ativo Você vai acompanhar a programação do SBT Tá certo? E mais informações você vai ver amanhã No Bronca 24 horas Logo após o Chaves Tá certo? Você pode ir também lá no nosso facebook Facebook.com.br Jornalismo Unique Também no twitter E no instagram Arroba Unique TV Que é onde você vê lá Todos os bastidores lá Do nosso canal Você vê tudo, tudo, tudo lá E também A nossa página do facebook Facebook.com.br Jornalismo Unique Tá certo? Você pode ir lá nos acompanhar E ver todos os bastidores Do nosso canal Tá certo? Por enquanto você pode Comentar no chat e ao vivo Se você gostou do nosso jornal Ou estar comentando Junto com você Na estreia do Povo na TV Na que Todo jornal novo é uma estreia Aqui No nosso canal Você pode comentar aí No nosso chat e ao vivo Tá certo? A gente vai mostrar Essas duas reportagens Daqui a pouco A gente vai entrar A gente vai entrar agora Com o nosso Povo na TV Faltam poucos minutos Para entrar O nosso Povo na TV Tá certo? Você pode comentar aí Durante o nosso chat e ao vivo Que eu vou estar comentando Junto com você Ah, que quando o Povo na TV For ao A Tá ao A Agora, né? O nosso Povo na TV Tá certo? A gente vai entrar agora Com... É... A gente vai entrar agora Estamos de volta com o nosso Povo na TV Aqui pela TV Jornal SBT Canal 2.1 Digital Para a região metropolitana E para o Agresto Pernambuco A gente vai agora falar Que uma cabina De um caminhão Foi parar Há poucos metros Depois do caminhão Quando teve uma colisão Lá na BR-101 Isso aconteceu lá em Garas Naquele trecho da BR-101 Veja agora na reportagem completa Os destroços ficaram espalhados Por toda a rodovia O acidente aconteceu No quilômetro 38 Da BR-101 Em Itapissuma De acordo com a Polícia Rodoviária Federal O motorista deste caminhão Estaria indo em direção À cidade de João Pessoa Quando teria colidido Em uma outra carreta Perdido o controle do veículo E batido nesta proteção da pista O impacto fez com que a cabine Do caminhão ejetasse E caísse nesta ribanceira O motorista que não foi identificado Acabou se ferindo E foi levado para o hospital Miguel Arraes em Paulista O acidente acabou provocando Uma outra batida No sentido oposto da BR Segundo testemunhas O motorista deste caminhão Que estava carregado Com óleo de usina Acabou se chocando Com uma outra carreta Que estava à frente De acordo com o dono do veículo Ele estava indo em direção A Lagoas Quando o motorista da carreta Teria freado bruscamente No local Para observar O primeiro acidente Se não tem freado bastante E não tem livrado Para o lado do acostamento Daria sido de frente E para o motorista Seria fatal Por causa dos dois acidentes O trânsito ficou lento Na rodovia E olha só A gente aqui Do nosso povo na TV A gente vai falar Sobre notícia boa Porque o hospital Das clínicas Voltou a funcionar Só que aos poucos Mas os pacientes Ainda continuam reclamando Da falta de atendimento Que está pouca Dos remédios Que ainda não estão Sendo entregues À população Veja agora Na reportagem No setor de abertura De prontuários E marcação De novas consultas As pessoas chegaram cedo E pouco a pouco Foram atendidas Esta senhora Veio de catende Apreensiva Porque soube Da suspensão Das endoscopias E das colonoscopias Mas hoje O atendimento Foi retomado E a filha dela Conseguiu realizar o exame Eu saí de lá Uma hora da manhã Mas deu tudo certo Graças a Deus No setor De exames laboratoriais A situação Foi mais complicada Muitas pessoas Do interior Que tinham marcação Vieram mesmo Sem saber Se conseguiriam Atendimento A irmã De Dona Maria de Lourdes Saiu ontem À noite De Águas Belas E deu a segunda Viagem perdida Há duas vezes Que ela vem Para fazer esse exame De sangue Que ela se trata De tiroides E não está conseguindo Fazer um exame De sangue Porque eles Não tem material Fazer um exame De sangue Não tem material Apenas pacientes Com câncer Os que fazem Tratamento De hemodiálise E os que usam Cadeira de rodas Conseguiram fazer Os exames laboratoriais Hoje A Alcilene Trouxe o pai De 72 anos Mas só fez Uma parte Do que foi solicitado Ficou faltando Três Mas eu vou ver Se consigo fazer Particular Para no dia sete Trazer todos De acordo De acordo De acordo com a direção O material Que estava em falta Está sendo reposto Com repasse De 3 milhões E 300 mil Reais Feito pelo governo Federal Os exames laboratoriais Devem voltar ao normal Nesta quarta-feira E os de imagem Com contraste Assim como as cirurgias Eletivas Na quinta-feira Para quem mora No interior E perdeu Os exames laboratoriais A orientação É aguardar Uma ligação Do hospital Para reagendar O mesmo Será feito Para a remarcação Das cirurgias Eletivas E os exames de imagem Para todos os pacientes Já quem mora Na região metropolitana E não conseguiu Fazer os exames De laboratório Pode vir Sem agendar A única orientação É não virem todos Na quarta-feira Para evitar tumulto Seu Galdino Trata um câncer No sistema linfático Há dois anos E já está Conformado Com o sacrifício 120 quilômetros Toda vez que venho Mas correr Atrás da saúde Todo caminho É pequeno A gente tem que vir É bom que o hospital Das clínicas Volte a funcionar Normalmente Para atender A população Daqui do Recife E o nosso povo na TV Vai ficando por aqui Infelizmente Muito obrigado Pela sua companhia Aqui no nosso povo na TV Você pode escrever Tu.com Para os jornais Manhã Que se você é novo Ative o sininho Para você ver Todos os jornais Aqui do nosso estado De Pernambuco Eu vou ficando por aqui Mas a notícia Continua Com o SBT Brasil Eu volto amanhã Às 7h20 da noite Aqui pela TV Jornal SBT Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau